Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C-Sharp, ADO.net. Neste vídeo vamos falar sobre o ABS, e não estamos a falar de travões, nem nenhum de sistema de travagem, mas sim do ABS, o que significa o retorno de valores absolutos, positivos, a partir de dados, de uma base de dados. Nós poderemos utilizar o SQL, o Structured Query Language, para ir buscar valores e automaticamente eles virem já formatados de forma positiva. Isto é, vamos dar aqui um exemplo, vamos alterar aqui um valor, neste caso, update dados, set quantia igual a menos 10, where nome igual a nome 2, por exemplo. Vamos aqui executar, vamos aqui procurar os valores, select asterisco from dados, executar, e cá está então o valor do nome 2 alterado para menos 10. Ora, o que significa agora é o seguinte, vamos aqui, eu estive aqui a fazer algumas experiências, vamos deixar ficar aqui a lista, temos aqui uma list box, genericamente, e o que nós vamos fazer é o seguinte, na abertura do nosso, da nossa base de dados, e no carregamento dos dados, vamos ver quais são os valores que lá estão. Então, SQL, se é data adapter, adaptador, é igual a new SQL, se é data adapter, aqui nós vamos passar a string do comando, e neste caso vamos colocar aqui, select quantia from dados, e depois o str que é a ligação. Neste caso vamos criar também um data table dados, é igual a new data table, e depois adaptador.fill.dados. O adaptador vai preencher a data table com os dados que retornam da execução desta query, e agora vamos simplesmente adicionar os dados à lista. Neste caso, criando uma iteração, que é o for each, por cada data row, designada linha, em dados.rows, o que ele vai fazer é lista.items.add linha de quantia.toString. Ok? Vamos verificar se este mecanismo está a funcionar corretamente. Ok? Vamos clicar no botão 2, e cá estão então os 4 valores que estão aqui enumerados na minha base de dados. Ora, o que acontece então é que temos aqui um valor negativo. Nós podemos então tentar utilizar o ABS, aqui na instrução de SQL, e fazemos-lo da seguinte forma, ABS de quantia, mas reparem o que é que vai acontecer quando eu tentar executar este código, ele vai gerar um erro a dizer que a coluna quantia não existe. E não existe porquê? Porque eu coloquei aqui ABS de quantia. Então vou ter que colocar aqui AS quantia. Ok? Ele vai transformar o valor e vai atribuí-lo a uma coluna com um novo nome, que neste caso, por acaso, é um nome exatamente igual ao anterior. Então vamos aqui executar, clicar no botão 2, e cá está. Reparem como o segundo valor, que era anteriormente negativo, passou a um valor positivo. Poderão perguntar, bom, mas qual é a aplicabilidade deste tipo de função? Ela existe por alguma razão. Isto é precisamente para que os programadores possam tirar partido dela, e portanto, no caso de existirem valores negativos num determinado campo onde não era suposto existirem valores negativos, automaticamente nós poderemos transformar esses valores em valores positivos utilizando o ABS do SQL.